Amigos, mais um bastidores aqui nas nossas gravações, nas nossas pescarias. Nós estamos na Argentina, estamos aqui no que é considerado o Pantanal Argentino. Já que é uma mesma bacia, Bacil do Prata, começa lá no Brasil, vai desagar toda a água da Bacil do Prata e sai lá em Buenos Aires, em Mar del Plata. Bom, aqui nesse lugar que a gente está, é a cidade entre Esquina e Gója, na província de Corrientes. E já na vegetação vocês estão entendendo já o que está acontecendo aqui. Nós estamos dentro de um parque de pesca esportiva que é proibido abaixo do peixe, chama Esteros de Sorô. E Sorô é Guarani e é água, Sorô é que rompe, que quebra. Por que Esteros de Sorô? Porque quando começa a entrar água aqui para dentro desse grande alagado, que é realmente um Pantanal, um Everglades, as águas começam a encher quando é a época de encher e começam a abrir caminho. Por isso que é águas que rompem. E cria esses pequenos bracinhos, os curixinhos que existem aqui. Muito aguapé, muito aguapé mesmo, capim, aquático. E o que acontece? É aqui que depois que acontece a desova de peixes como Dourado, Piapara, Pacu. Aqui é a primeira cadeia alimentar. Então aqui é muito rico a cadeia alimentar de fauna e flora, por exemplo. começa com uma cadeia, é muitos insetos que existem no meio dessa vegetação aí. É muitos insetos mesmo. E isso serve de alimento para as larvas dos peixinhos, dos pequenos alevinos. As larvas se alimentam primeiramente de fictoplâncton e tal, tal, tal. Vai desenvolvendo esse peixinho quando ele vira levino. É a primeira alimentação dele. É comer essa densa população que existe aqui de micro-organismos e organismos pequenos de insetos. Então isso é estelo de sorô. E nesses canais é que entram os dourados, pintados, caxaras para fazer a desova. E aqui quando termina a desova é um bom ponto de pesca que só se pratica pesca e solte aqui. Pesca e devolução, como se fala aqui na Argentina. Então a gente consegue fazer isso. E é muito importante entrar nesses locais com motor em mais baixa potência. E de preferência motor quatro tempo. Que é o que mais é usado aqui. Porque não é poluente e agride a agressão do meio ambiente, desse ecossistema que é tão frágil, né? Não é comprometido, né? Por isso o motor quatro tempo vai muito bem aqui. Todo mundo estava falando comigo, se usa muito o motor quatro tempo aqui. Então tá aí, ó. Curtam um pouquinho desse ambiente aí para vocês conhecerem um pouquinho mais. Para quem não sabia, a Argentina também tem Pantanal. E aqui é a região de esquina Igoja. Esteiros de sorô. Muitos pássaros também, né? Jacaré, paca, de novo. Jacaré, capivara, né? Então tá aí, ó. Esteiros de sorô. Olha que maravilha. E tá muito quente, amigos. Vamos seguir nossa pescaria agora que nós estamos pescando aqui dourado. Tchau. Tchau. Tchau.